Originalmente em conexão com o WAC de nós, que requerimos para ter experiência no field. Então nos aproximamos de um rancho, então de um ano de nós oferecemos, brindamos oportunidade para nos criar um evento que nós temos mais para abrir, para ter oportunidades com o nosso país mais ou menos. Então, nós temos que ir para evitar o povo de Aruba para assistir. Originalmente, o que eu não sei o que há, não sei o que há experiência de Kiko está para ser um traidor social, mas tem diferentes aspectos, tem aspectos culturais, tem aspectos como a ajuda da comunidade em geral, e atualmente nós vamos lá, sim, a Kiko está em um rancho, e com a roupa ativa, tem a comunidade em rancho mesmo. Eu tenho um pari estudiante na anterior que nós, com a roupa boa experiência, então a base de esse, não está dando na recomendação, e nós agusta a ideia de que o Kiko está em rancho, está em relação a nós acercamos ao Kiko está em rancho. Agora que nós temos este imenso, então é guia também, para assinar a nossa turca possível para o evento, está um sucesso. E é um sucesso.